PISSE! PISSE RECO! A Cássio CDs, fazendo sua festa! A Cássio CDs, fazendo sua festa! Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Música 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 Elpis, Elpis, Elpis Música Tô checando, tô checando, tô checando, isso aqui vai virar o carnaval! Música 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 Todo brasileiro tem um sonho Música E todo sonho precisa ser realizado Música 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 especial, que todos nós, unidos, venceremos, pensamento sempre positivo, e quem acredita em Deus, levanta as duas mãos, eu quero energia, eu quero alegria, eu quero positividade, muita paz e muita fé para todos nós, a partir de agora, todos nós, por favor, só pensamento positivo, chegou o piscirico! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Energia positiva! Desde pivete batucando no tambor, o grave que balança o seu corpo, é o pão de cada dia, tendo engenho tive que aprender quando, mas fui abençoado, não foi sorte, foi a minha correria, vão falar que é impossível, eu não desisto, eu tenho um verso invencível, Márcio Andilho Souza! É pra pular! Um, dois, sai do chão! Para avançar a minha tropa, a minha favela, esse negócio, joga a mão pra cima! Para avançar a minha tropa, a minha galera avança, avança, e todo mundo, Quero a mim, quero a mim! E, fudeu! Mas seu grito apareceu! Desde pivete batucando no tambor, o grave que balança o seu corpo, é o pão de cada dia, tendo engenho tive que aprender quando, mas fui abençoado, não foi chegar mais perto, para chegar mais perto, para chegar mais perto, para chegar mais perto, Quem é de Márcio Andilho Souza, levanta a mão! Eu quero ver subir! É agora, galera! Um, dois, sai! Para avançar a minha tropa, a galera! O que seria? Joga a mão pra cima! Sai do chão! Para avançar a minha tropa, a minha galera avança, avança, e todo mundo! Acácio Cedês Quem acredita em Deus, levanta a mão aí! Torre e som Piscirico! Música nova! Quem tá feliz? Pula! Pula! Sai do chão! Acácio Cedês Torre e som O Flamengo Sobe e sai do chão! Desce, toma, toma! Desce, toma, toma! Atenção, baleia! Atenção, baleia! Bora! Desce, toma, toma! Desce, toma, toma! Depois que você... Joga a mão pra cima! Sai do chão! Desce, toma, desce, toma! Hoje é cachaça! Hoje é louva! Desce, toma, desce! Quem tá feliz agora? Joga a mão pra cima! Desce, toma, toma! Desce, toma, toma! Desce, toma, toma! Depois que você bebe a gente esquece! Desce, toma, toma, toma! Desce, toma, toma! Desce, toma, toma! Hoje é louva! Quem gostou, dá um grito! Rapaz, a galera ali no meio pegou fogo, viu? Gostei, gostei, gostei! Eu disse, derrama! Derrama! Hoje é cachaça! Eu disse, derrama! Derrama! Hoje é cachaça! Sai do chão! Sai do chão! Desce, toma, toma! Desce, toma, toma! Depois que você bebe a gente esquece de quem ama! Desce, toma, toma! Desce, toma, toma! Depois que você bebe a gente esquece de quem ama! Rapaz, na moral, na moral! Peraí, peraí! Olha, vai ter alguma banda depois do Pisserico? Porque eu só vou sair daqui hoje de manhã, viu, pai? Bora! Amo vocês! Que Deus abençoe, viu? Acácio Cedês É o Pissi! Meus amores! Eu amo vocês! Que sol da manhã te desculpa Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despeteado leão Se você me entende bem Eu tô me escutando agora Se você não ama ninguém Eu tô me escutando agora Sua língua tão louca, minha Analisa, tira a briga Roupa, viva, assina Graça, assina Me pinja na boca Minha boca É menina Me ensina a ser vida louca Eu vou de piscina Minha boca Faz boca a boca Renova minha rima Vem diga Porque hoje eu sou com a menina Mas quem vai nos julgar Que delícia! Milão Pático Quem é de Márcio Nílio Sousa Levanta a mão aí! Gata! Seu sumulência e palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alapotes vem Vem ao meu encontro É que eu te amo em leite Não, não posso ser sensato Não posso ser sensato Gata! Sou o pato ou hipótese Sou esse cano ou nômade Desculpa esse teu jeito Sou verano Mas hoje é por você Que eu canto É por vocês que eu canto Arrocha, vá, 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 vá Não sei o que você me quer também Sinto gostoso agora Posso lhe dar meu bem O que é que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco meu Quero de amigo depois de você Os outros são outros seres Tão lindo, tão louco meu Fazer a mão cantar Macota, mantigo e Beija na boca, amor Pode ser até que você Não me deu moral Até Quem tá bebendo Levanta o copo aí! Vamos beber Vamos beber até de manhã A galera do copo de céu! Tá gostoso? Turrisom A Cássio CDs Turrisom Você não ouve Você sente A novinha cita Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Todo mundo vai! A novinha Vai no chão Bota o forró Olha a chuva Olha a cobra Pula, pula, pula Sai do chão Desamores Joga a mão pra cima Sai do chão Pula, pula, pula Pega e espera o ano inteiro Pra chegar o São João Chegou o piscinico Acende logo o futebol Corro com o bicho Dominão Paredão Quando o vulcão subiu Carolina Vai no chão Carolina Vai no chão Carolina Vai no chão Carolina Vai no chão Vai no chão Carolina Vai no chão Vai no chão Vai no chão Quem tá feliz levanta a mão Tá com fogo na madeira Tá com fogo no pepecal Com fogo na madeira Tá com fogo no pepecal Minha galera Viva o chão Viva o chão Com fogo no pepecal Com fogo no pepecal Com fogo na madeira Com fogo no pepecal Com fogo no pepecal Com fogo no pepecal Com fogo no pepecal Minha galera Viva o chão Viva o chão Com fogo no pepecal Com fogo no pepecal Com fogo na madeira Com fogo no pepecal Com fogo no pepecal Viva o chão Meu Deus, que delícia Cadê os homens? Cadê os homens de Maceonilho Souza? Os homens que gostam de mulher, levanta a mão Tira essa camisa Tira essa camisa Os homens sem camisa Os homens sem camisa Os homens que não tiram a camisa É porque tem um pinto pequeno Tira essa camisa Tira essa camisa Os homens que não tiram a camisa Os homens que não tiram a camisa É porque tá tomando tadala Ciales Quem tem um amigo que o pinto não sobe mais? Cadê ele? Cadê ele? Pinto pequeno Aponta pra ele Pinto pequeno Aponta pra ele Pinto pequeno Aponta pra ele Pinto sofredor Pinto sofredor O pinto não sobe mais O pinto não sobe mais Então tira a camisa dele Tira a camisa dele Postura de calma Elas me chamam de amor Postura de calma Ela me chamam de amor Hoje eu maceto Essa novinha se impudou Negona Negona Ei Você é linda Você é linda, viu Negona Você dança demais essa Negona Vai no chão, vai no chão Chão, chão, vai Chão, chão Ai, 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 ai Hoje é uma seta Essa Negona se empudou Bota a voz e vai Vai Bota a voz e vai Quem tem um amigo cachaceiro, é ele Abraça os cachaceiros Abraça os cachaceiros Agora o homem que não dançar na marrinha de metedor é porque é otário Aqui como é Oi Bota a voz e Oi Postura de calma, elas me chamam de amor Oi Postura de calma, elas me chamam de amor Hoje é uma seta Essa Negona se empudou Oi Hoje é uma seta Essa Negona se empudou Oi Postura de calma, elas me chamam de amor Postura de calma, elas me chamam de amor Oi Hoje é uma seta Essa Negona se empudou Bota a marinha Sou a marinha de metedor Sou a marinha de metedor Marinha de metedor Sai do chão Vai Marinha de metedor Vai Sou a marinha de metedor Tu risou Quero ouvir, quero ouvir Eu disse puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Eu disse puta rara Puta mexicana Então receba Senhor Fale Tome Ponto Tome Essa é pincirico, negão Fui Tome A ping breasts Quem tá feliz, levanta a mão, aí! Tira a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Quem tá com os amigos, aí? Quem tá com os amigos? Quem tá com os amigos? Torre e som Abre uma roda Abre uma roda, isso, isso Abre a roda A roda, roda A roda dos amigos A roda dos amigos Eu quero ver vocês na roda Quero ver vocês na roda Abre a roda Abre a roda Quem fizer a maior roda Vai ganhar dois litros de uísque Pra maior Abre aí Abre a roda Abre a roda Abre a roda Abre mais Porque o piscirico é foda Abre a roda Em vez de pegar no pescoço, pega na mão Pega na mão que abre mais Pega na mão Abre a roda Abre a roda Todo mundo vai pra roda Todo mundo vai pra roda E vai girando, girando, girando A roda vai girando Girando, girando A roda vai girando, girando, girando Abre mais aí, abre mais aí, abre mais aí Olha, eu acho que quem vai ganhar é essa roda aqui, ó Aquela roda ali também A roda lá do fundo E vocês aqui? Abre, abre a roda Abre a roda Todo mundo na roda E vai rodando, vai Eu vou cantar o refrão Não preciso de citrato Vou cantar o refrão Não precisa de citrato E encrua, dão de um whisky No modo pitimbo brabo E agora Os cabelos dela Oi pitimbo raiva Pitimbo raiva Pitimbo Sai do chão, sai do chão Pitimbo raiva Para o pitimbo Viola, viola Cadê a torcida do Flamengo? Torcida do Bahia Abre a roda, abre a roda E insiste, de novo, de novo, de novo Abre a roda Abre a roda Todo mundo na roda Todo mundo na roda Abre a roda Abre a roda Porque a roda tá gostosa Abre a roda Abre a roda Abre a roda Vou cantar o refrão Não preciso de citrato Vou cantar o refrão Não precisa de citrato E encrua, dão de um whisky No modo pitimbo brabo E agora Entra, entra Buscará Pitimbo raiva Acácio Cedês Quem tá feliz dá um gritão Acácio Cedês Agora bora tirar a onda Vem Eu digo, se você não for Só você não vai Se você não for Diga Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai Eu vou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bora meter dança Vambora Eu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Vai Geralmente no danse Eu metendo 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 Quer não vir, quer não vir Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Geralmente no danse E eu metendo 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 Vai Metendo 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 Vai Metendo 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 Toma, legula Vai 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 Cadê a torcida do Bahia? Torcida do Vitória? E a torcida do Flamengo? Abraços, amigo Abraços, amigo Abraças, amiga Eu vou contar até três Quem não pular Nunca mais vai namorar É agora, é agora Pula, pula Um, dois Sai do chão Tem que ter Bora, Jorge Vamos dançar Vamos dançar Vai É, te para tudo Essa nega Tem um rebolado Seu jubil Deixa com água na boca E a sua cor da pele Radia Eu sinto Negona Quebra tudo aí Quebra tudo, negona Vai Tem que ter atitude Quebra Quebra Viver 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 E aí Bota a mão na cabeça Vai até o chão Vai Até o chão Tá gostoso demais Olha que piscina é foda Piscina é foda Piscina é foda Quem tá feliz? Um, dois Sai do chão Sai do chão Tem que ter Vai, vai, vai Viver 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 Quebra Eu disse Vejo Vejo Veja 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 Viver Que delícia Obrigado Obrigado Esse é o nosso swingão Bom Alguém tem hora pra ir embora hoje? Torre som Você não ouve Você sente Quem tem um amigo cachaceiro Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Derrama Derrama Hoje é cachaça Hoje é lama Quem vai ficar até de manhã? Levanta a mão aí Vocês vão dizer É lama Eu digo Hoje é cachaça Vocês falam Hoje é lama Quero ouvir Quero ouvir Eu disse Derrama Derrama Hoje é cachaça Hoje é lama Derrama 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 Agora é lei Levanta as duas mãozinhas Levanta as duas mãozinhas pro lado e pro outro Levanta as duas mãozinhas pro outro Desce Desce e toma É lama É lama É lama É lama Derrama Derrama Hoje é cachaça Hoje é cachaça Qual é a turma de amigos mais animados hoje aqui? Qual é a galera mais animada hoje aqui? Joga a mãozinha pra cima 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 Eu queria pedir um favor Eu queria pedir um favor a todo mundo Por favor Por favor Liga a luz do celular aí Liga a luz do celular 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 Olha que coisa ali Liga a luz do celular Ali também Por favor Levanta aí Levanta aí Levanta a mão Joga a mãozinha pra cima Liga o celular Joga a mãozinha pra cima E liga o celular Balança pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Deixa o celular no meio Celular no meio No meio Oi Embaixo Oi Em cima Oi Embaixo Lindo Vai Em cima De novo Embaixo Isso Em cima Oi Embaixo Agora mais rápido Vai Em cima Embaixo Em cima Embaixo Olha isso Em cima Embaixo Em cima Embaixo Agora para no meio Para no meio Para no meio Pro lado Pro lado Pro lado Pro outro Pro lado Pro lado Que coisa linda Agora diz Eu disse Derrama Derrama Hoje é Que a caça Eu estou Firme e forte Nessa batalha A caça Pracionados Quem acredita em Deus Levanta a mão Levanta a mão Que não vai subir Sobe Sobe Vai Vai Tem baral que leva tudo Sai do chão Sai do chão Joga a mão em cima Mas eu estou Mas eu estou Mas eu estou firme Nessa batalha Eu estou firme Eu não fujo da raia Eu estou firme Tira o pé do chão Sobe Sobe Vai Deixa o chão Deixa o chão E o temporão Que leva tudo Tá lindo demais Tá lindo Deixa o chão O Deus Dá-me força E na igreja Da favela Tá difícil E além de ter o drama Só a força da natureza A gente não pode ganhar O que reza Pro meu povo É somente E na volta do trabalho A gente pode Ter minutos Pra só Quem tem amigo Abraça o amigo do lado Abraça a amiga do lado Família Sai do chão Tem moral que leva tudo Sai desse chão, galera As duas mãos em cima Na palma da mão Eu estou firme Nessa batalha Eu estou firme Eu não fujo da raia Eu estou firme Forte Tira o pé do chão Sobe Sobe Vai Ei, chuva, chuva Ei, chuva, chuva E o tem moral que leva tudo Minha pedra vai levar Ei, chuva, chuva Vai, chuva, chuva Vai, chuva, chuva Vou pra casa Ei, chuva Eu não sou daqui Eu não tenho amor Marcionilho Marcionilho Souza De São Salvador Mariemiro Na palma Tchaca, tchaca, tchaca Tchacacat Eu não tenho amor Mariemiro Mariemiro Eu sou da Bahia Mariemiro Para mim Na palma Vé, chuva Tchuc, tarinheiro Mariemiro Mariemiro Que te ensinou a navegar Foi no balanço do navio Foi no balanço do mar E lá vem, lá vem, como ele vem parceiro E vem todo de branco Cadê a palma na mão? Cadê? Cadê? Lá vem, lá vem, como ele vem parceiro Vem todo de branco Chora que a vaculeia Todo mundo sema Acácio Cedês Torre Som, você não ouve, você sente Pedir pra parar Quem gostou dá um grito Quem tem amigo aí, abraça o amigo do lado, vai Abraça os amigos Abraça as amigas Abraça a família Se prepara pra pular É agora, hein É pra pular Sai do chão Ela é da bagaceira Tá vendido Pula seu anilho Sosa Sobe Ela é da bagaceira Sobe Um, dois Sai do chão Esse, esse livro Canta Não importa o que os outros dizem Viva a sua vida E eu vivo a minha E é só um E é pouco o tempo O tempo é caro Vambora Olha a pé pra mim O quanto fudeu Mas diz que já Quem tá solteiro, levanta a mão O solteiro Agora é pra pular Um, dois Sai do chão Ela é da bagaceira E a minha Bora, bora Sobe Sobe Sai do chão Ela é da bagaceira Bora, galera Um, dois Joga a mão pra cima Ela é da bagaceira E a minha E o tempo É, nós não se subirem Ela é da bagaceira E a minha E o tempo É, nós não se subirem É, 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 é Rapaz Abicilico Tá gostoso, nega Agace o CDS Joga a mãozinha pra cima Agora roda a mão assim Roda a mão Roda Roda pra gente pegar o boi Pega a vaga Quem tá feliz? Pula, pula, pula Sai do chão Pedir pra parar Parou Pera aí rapidinho Pera aí, segura aí Uma coisa que eu prestei atenção aqui Qual é o lado mais animado? É o lado de cá Ou o lado de cá? Olha O lado de cá Tá perdendo pro lado de cá Cadê a galera do lado de cá? Oi Abraça os amigos Oi Abraça os amigos Joga a mão pra cima aí Agora roda assim Roda 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 Tira o pé do chão Bora galera Sobe Aí Gostei Oi Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Tá linda demais aí Ela falava comigo Nem pedia nada Vai negócio Vai negócio Ô Na minha cabeça Ela só queria posar Não deu outra palmeia Eu me chamei pra dançar As duas mãos em cima Rodão Tira o geral Passeio Tira o pé do chão Tira o pé do chão Joga a mão pra cima Um Dois É de um Magogão Vá Um Dois É de dança Vá Torre e som Quem gostou Dá um Grito Que delícia Eu tava na revoada Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Dá dois Três Vai Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada A minha vida é um pincirico Eu não vou mudar Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada A minha vida é um pincirico E eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava na revoada Porra nenhuma Tu tava na revoada Porra nenhuma Tu tava na revoada Quem cansava do serviço Querendo me envolver Tira a sua casa E vai ter gostado Um Dois Sai do chão É o pincirico Agora é pro lado E pro outro Vim É o pincirico Diz É o pincirico Agarce os CDs Quem gostou Dá um grito Que delícia Que delícia Vem Jorginho Rapaz que cidade maravilhosa é essa Mas todo mundo feliz Com o pincirico Essa energia gostosa Eu queria saber Quem tá feliz Dá um grito Que delícia Meu prefeito Corró Muito obrigado Viu Muito obrigado Meu prefeitão Deixa eu dar um abraço A você Deixa eu dar um abraço É muito gostoso E aí vocês aqui Todo mundo bem aí Tudo certo Aê Corró Obrigada Cara Eu tô muito feliz De estar aqui hoje Muito feliz Parabéns pra vocês Todo mundo de rosa Gostei dessa tonalidade E aí rapaz Você tá beleza Massa Você tem Instagram Você tem Instagram Depois você faz um Que se tiver maior Beleza Que eu vou lhe seguir lá de volta Tamo junto Meus amores Que Deus abençoe todos Viu Ah eu tô aqui Mas não tô com vontade De ir embora não Vou ficar até de manhã hoje Corró Ó tem uma coisa pra mim Que é muito importante Que é a palavra amizade É A minha criação Foi feita com base Com princípios A gente honra muito a família É muito importante A gente saber os valores Que a gente tem Principalmente pro meu povo preto Que veio de baixo comigo E meu povo que sofre muito Então a gente Precisa muito Pois é Minha professora Uma salva de palmas A todas as professoras E professores O que é muito importante Pra gente A gente valorizar Geralmente tem pessoas Que tem problemas Que vem de outras gerações E que a gente Como condutor Precisa ter cabeça Pra conduzir Então essa galerinha Todo mundo que vai chegando O piscirico É exatamente isso É a música Que traz alegria Pra esse povo E eu me sinto muito feliz E por isso Eu queria cantar Uma música agora E eu queria pedir A todos vocês Que olhassem pro seu lado Pro lado de vocês Vê quem vocês amam De verdade Dá um abraço gostoso Enquanto eu canto Que a gente vai cantar junto Deixa eu chegar mais perto Aqui Quem tá feliz Levanta a mão Qual é a galera Mais animada Hoje aqui Qual é os amigos Mais animados Hoje aqui Deixa eu perguntar uma coisa Cadê as mulheres Olha Eu tô muito feliz De estar aqui hoje Quero agradecer a vocês Eu tô muito agradecido Com esse caminho Que o piscirico Vem trazendo Além do piscirico Trazendo várias Abrindo porta Pra todas as bandas Do nosso estilo Quem ama Quem ama o pagodão Levanta as suas mãos Aê Alguém tem hora Pra ir embora hoje? Tá todo mundo Preparado Pra ficar até amanhecer Comigo? Bom Outra coisa Eu fiz uma pesquisa Antes de cantar aqui E essa pesquisa Dizia Algumas coisas Que eu quero saber agora Se é verdade Ou é mentira Bom Nada melhor Do que a gente Fazer a pesquisa Ao vivo E nessa pesquisa A gente faz Em todas as cidades E é muito importante Saber Muito importante Bom Quem tá feliz Levanta as duas mãos aí Olha que coisa linda Que coisa linda Outra coisa Essa pesquisa Me diz assim Márcio Vito Márcio Anílio Souza É a cidade Que mais tem mulher Gostosa e bonita Do Brasil É verdade isso Cadê as mulheres Levanta a mão aí Outra coisa Que diz a pesquisa É Márcio Anílio Souza É a cidade Do Brasil Ou talvez Do mundo Que mais tem Homens Que são Fieis Fieis É verdade É mentira É verdade É mentira Meu irmão Ali chega Levanta a mão Cadê os homens Que são fiéis Levanta a mão aí O homem Que não levanta a mão Porque já traiu Outra coisa Me disse assim A pesquisa Márcio Vito Olhe direito Olhe direito Essa cidade Márcio Anílio Souza É a cidade Que menos tem Cachaceiro Cachaceiro no Brasil Aqui não tem Cachaceiro Tem cachaceiro aí Cadê os cachaceiros Cadê os cachaceiros Abraça o cachaceiro Abraça o cachaceiro Abraça as cachaceiras Abraça as cachaceiras Quem bebe mais O homem ou a mulher Você tem um amigo cachaceiro Abraça ele aí Abraça aí Abraça aí Agora levanta o copo Levanta o copo aí Levanta o copo geral Levanta Olha só Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois novos Olha a gente nessa curva de novo Canta aí O que você sente Quando você sente A minha cara Só tem uma hora De camasso É Eu penso Eu acho que você gosta Se gosta é da conquista Joga a mão pra cima Eu quero ouvir De novo Eu preciso Acácio se desce Descer rumo Agora joga a mão pra cima Canta E agora como eu fico nessa cara Com um sorriso Um sorriso Sempre aqui me acostumo errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Vencer rumo Vencer um gostoso Minha negona Faz o coração aí Muito obrigado Que Deus abençoe todos Quem tá feliz Levanta a mão aí Faz o coração pra essa cidade Faz o coração pra esse povo Faz o coração pro amor Faz o coração pro piserico Torre e som Assim Tô indo na sua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louco O marido folheira As opções ficam leves Desse parei O agrava que Deus foi Tu me dá a voz Eu peço Eu sou o dia de nós Toda a mão da sua Eu faço por jeitinho Com amor e carinho Quem tá feliz Joga a mão pra cima Quero rei Se eu for por suar Você por cima de mim Quando eu te encontrar Segui o sete lobes Se eu for por suar Você por cima de mim Quando eu te encontrar Segui o sete lobes Tô indo na sua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louco Eu sou o dia de nós Eu faço por jeitinho Com amor e carinho Nós dois Todo mundo vai! Se eu for por suar Se eu for por suar É que eu te encontrar Segui o sete lobes Se eu for por suar Se você por cima de mim Se eu for por suar Se eu for por suar Se eu for por suar Tá todo mundo dançando É o que isso? Ah! Quem gostou dá um grito! Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo Do que diz? Do meu Olha o lepo-lepo! Torre e som Vum bó! Vum bó! Vá! Eu não quero ninguém parado Balanço o corpo! Um! Dois! Princes! Princes! Eu já não sei o que fazer Tudo é rapado Com salário atrasado Ah! Eu não tenho ação de morrer Eu já fui despejado Quando eu tô no meu carro Agora eu vou começar Com ela Gente! Onde será? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Todo mundo canta aí! Eu não tenho Não tenho Menino E se ficar comigo Joga a mão pra cima, vai! O meu Vai, vai, vai Vai! É tão gostoso Do meu Ah, ah, ah Que coisa linda, galera! O meu Agora todo mundo Me adeça Pra lá! Oi! Vai! Oi! Vem! Agora canta! 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 Eu já não sei o que fazer Tudo é rapado Com salário atrasado Ah! Eu não tenho ação de morrer Eu já fui despejado Quando eu vou no meu carro Agora vou conversar com ela Como será? Onde eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Mete dança! Mete dança! Vai! Vai! Eu não tenho Ele vai te dar E se ficar Márcio Anilio Souza Tá vendo Do meu Ah, vai! Joga a mão pra cima Isso! É tão gostoso Do meu Ah, 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 ah Vai! É tão gostoso Do meu Ah, 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 ah Vai! Vai! É tão gostoso Do meu E vai! Agora fala pra mim assim Eu não tenho carro E se ficar comigo Vem, 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 vem Ah, ah, ah O boi, o boi, o boi Isso! Uh! É tão gostoso Do meu Ah, ah, ah O que, o que? O que, o que? O que, o que? O que, o que? Ah, ah, ah O que, o que? O que, o que? É tão gostoso Ah, ah, ah Joga a mão pra cima É tudo nosso Nada deles Tá ligado que eu sou barril Mas e aí? Depois de nós E aí? Depois de nós É tudo nosso Eu queria saber uma coisa Vocês sabem quem é que paga essa festa aqui? Quem é que paga essa festa aqui? Quem é que paga pra eu tá aqui? Quem é que paga pra tudo isso acontecer? É tudo nosso Nada deles Tá ligado que eu sou barril Mas e aí? Depois de nós É tudo nosso É nada deles Quem tá fechado com Márcio Vitor Levanta a mão Aê, porra Eu vou contar até três Todo mundo vai pular Quem não pular vai morrer amanhã Um Dois Sai do chão É tudo nosso É nada deles Tá ligado que eu sou barril Mas e aí? Depois de nós E fudeu Márcio Vitor apareceu Eu quero ouvir Quem é do piscirico Levanta a mão aí Vamos pra favela então Mãe Vem com o piscirico Vambora Meu prefeito Te amo Aê Acácio Cedes Cê é piscirico do povão A banda número um Eu sou Tommy 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 Ela só bota 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 É um tal de bloco Vai negão Vai negona Vai Eu sou Tommy 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 A mena Só bota Bota É um tal de bloco E todo mundo Vai 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 preto gostoso igual para cá Quem tá solteira? Meus amores Vamos meter dança Eu só tome, 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 ela só bota, bota, bota É um tal de bloc, bloc, porque o piscirico é foda Eu só tome, 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 ela só bota, bota, bota Todo mundo na danzinha, foi o eu! Vai! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, preto, gostoso, vamos para cá Foi, sim, 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 sim Torre e Sol Quem tá feliz? Feliz, levanta a mão aí! Acácio CDs As mulheres, faz assim, ó Roda o laço, vai Cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não pare de cavalgar Porque o macete é gostosinho Cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Joga a mãozinha pra cima E roda! Vou na cavalgada Vou na cavalgada Me deixou toda moinhada Vou na cavalgada Vou na cavalgada Me deixou toda moinhada Vou na cavalgada Me deixou toda moinhada Batendo na sua cara Quando tapa Vá, 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 V Esse aqui é pá! Quem tá feliz, levanta a mão Torre e som Aê Essa é nossa, hein Essa é nossa, hein Sai, Jardim Três, quatro Quebra, Jardim Aê Cadê a torcida do Flamengo? Torcida do Bahia Ei, tu me chamou de professor Sabe que na cama eu sou perverso Ai, vim, só quero um beijinho Só quero um saco Eu te pego com muito prazer Mas seri bem, você quer que eu quero Sabe que o peço é perverso Sabe que o piso é perverso É pra pular, é pra pular Sai do chão, você fica sem adeus Deixa eu botar uma mulher Deixa eu botar uma boneca Sai do chão, vai E você fica sonhadinho Deixa eu botar uma boneca Deixa eu botar uma boneca Oi, meu boneco Deixa eu botar uma boneca Vim, seu Meu boneco Volta, 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 volta Você fica sonhadinho Viola, 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 viola Quem tá solteira? Acácio Cedês Diz pra mim Oi A melhor coisa É de madrugada Nós voltando com você Eu dou E com chapada Peguei a boneca Mais cobiçada Do Instagram Esse é o meu gemido Eu quero ouvir Vai 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 Esse é o Márcio Vito Te pegando Esse é o Piscinico Te pegando Oi Torre e som Cadê esse cachaceiro? Levanta o copo aí Levanta o copo aí Levanta que a gente vai beber Até de manhã Vamos beber A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Cadê a torcida do Bahia? Torcida do Flamengo Tá todo mundo aí? Oi Tá gostoso Piscinico é família Piscinico é Brasil É o mundo A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora E aí galera Sai do chão Sai do chão Piscinico é Brasil 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 Tá gostoso Eu disse Vem a galera Vou ver com a chão A CACIU CDS Vem mulher boa Gente à cor Launcha linda Poçalão Bota-se de chapéu, peça no agarra, sandeja Joga a mão pra cima, sai do chão E depois Agora rocha, rocha, rocha Quem gostou bate na palma na mão É o que eu sempre digo e falo Quem manda pra mim no mundo são as mulheres As mulheres merecem todo o respeito Não é isso? Mulher merece carinho Mulher merece amor Mulher merece cuidado Mulher, quando acabar esse show Pode chegar em casa e mandar o marido ou o namorado Fazer uma massagem nos pés Não é isso? Mulheres independentes Mulheres empoderadas Desde 2008 eu falo Mulher brasileira é toda boa Tira o pé do chão Vai, vai, vai Eita, vai Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão As duas mãos em cima da palma da mão Tchá, 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 tchá Pele bronzeada Mulher brasileira é a coisa mais linda Chamada de avião Corpo de violão A maior obra firma Todos os cantos do universo Tem várias olhas brilhadas E tudo o pecado que o homem sempre quer Uma obra divina que nasceu Para o nosso bem E quem ama levanta o dedo e grita Agora é pra pular Agora pula Um, dois, sobe, sobe, sai do chão Toda boa, toda sai do chão Missy, Missy Toda boa, toda boa Eu amo vocês Sou eu, Márcio Vitor Toda boa, toda boa Toda boa Na palma da mão Tchá Abraça uma gordinha Abraça uma maquinha Abraça uma coroa Abraça, amiga, vai Abraça as amigas Abraça as amigas Tira o pé do chão Um, dois, vai Toda boa, toda boa Toda boa, gente Toda boa, toda boa Toda boa, quem tá feliz Levanta a mão Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Ali pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Ai, Missy Rico gostoso Bota a mãozinha na cabeça Vai até o chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Oh, pele pronunciada Chamada de avião E todos os frutos do universo Fruto do pecado A obra divina que nasceu E quem ama levanta o dedo e grita Maravilhosos, pois outros rios não são à toa Você é a água que mata minha sede Toda boa, toda sai do chão Do Risson Toda boa, toda boa Segura perto do chão Tchau galera, muito obrigado Muito obrigado meus amores Tchau, muito obrigado, valeu Até a próxima, que Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Peraí, peraí, peraí Já posso ir embora? Já posso ir embora? Então se todo mundo cantar o refrão Eu fico mais uma Combinado? Combinado? Mais duas? Mais duas? Só se todo mundo cantar o refrão É só dizer Eu vou dizer Hoje é cachaça Vocês vão dizer Hoje é lama Ok? Hoje é cachaça Hoje é lama Desce e toma, toma Desce e toma, toma Depois que você bebe A gente esquece de quem ama Quero ouvir Desce e toma, toma Desce e toma, toma Depois que você bebe A gente esquece de quem ama Desce e assim, assim, assim Eu disse Desce e toma, toma Desce e toma, toma Depois que você bebe A gente esquece de quem ama Desce e toma, toma Desce e toma A galera vai dizer Hoje é lama Se a galera falar Eu toco mais uma Derrama, derrama Hoje é cachaça Eu disse Derrama, derrama Se não perde o chão Sai do chão Sai do chão Desce e toma, toma Desce e toma, toma Depois que você bebe Peraí, peraí, peraí Eu to começando a me empolgar Vem cá Eu vou fazer um vídeo Eu vou postar esse vídeo Em todas as redes sociais do Piscirico Quem tem Instagram Levanta a mão aí Olha, quando Pega o celular aí Pega o celular Comenta aí na última foto que eu postei O Piscirico botou pra fuder Em Márcio Nilo Souza O Piscirico é a banda do carnaval E aqui Eu vou gravar um vídeo com vocês Se todo mundo participar Eu vou tocar mais cinquenta músicas O meu prefeito Bem que a gente podia botar um trio aqui No carnaval No verão Podia botar um trio aqui nas ruas Quem quer um trio elétrico com o Piscirico? Então vocês vão dizer Eu vou dizer Derrama Hoje é cachaça Hoje é lama Quem é que vai ficar até a última banda? Levanta a mão aí Quem é que só vai embora de manhã? Levanta a mão Então vamos lá Eu disse Desce, toma, toma Desce, toma, toma Depois que você bebe A gente esquece de quem ama Quero ver Desce, toma, toma É só dizer Hoje é cachaça Hoje é lama Geral Eu disse Eu disse Derrama Derrama Hoje é cachaça Acácio CDs Derrama Tira o pé do chão Sai do chão Vai, vai Desce, toma Vai Desce, toma, toma Desce, toma, toma Vai, Sara Desce, toma, toma Depois que você bebe A gente esquece de quem ama Joga a mãozinha pra cima 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 Eu Olhei pro céu Joga a cair Lá vem em cima E com a mais de mil Pira o pé do chão Joga a mão pra cima Um Dois Vai Pode pular Pode pular Pode pular Torre e som Vai, vai Terra tremer Vai, terra tremer Tchau galera Muito obrigado Pra cima A gente vai se ver muito ainda nesse verão Muito obrigado Muito obrigado a vocês que vieram de outras cidades A gente vai se ver muito ainda nesse verão Eu queria agradecer do fundo do meu coração A todos os barraqueiros Que se empenharam dias por esse trabalho Parabéns Massava de palmas aí a todos os barraqueiros Massava de palmas também aos meus irmãos Da polícia militar da Bahia Parabéns pelo trabalho da segurança Ao nosso povo Tem gente de João Amaro Aê Olha O nosso tecladista Paulada É de lá de João Amaro Uma sapa de palmas aí pra Paulada Joga a luz aí, Caissara Maravilha Caissara, por que eu falei Paulada Pra você jogar a luz na frente Paulada tá lá no fundo Desce e toma, toma Desce e toma, toma Depois que você bebe a gente esquece de quem ama Desce e toma, toma Desce e toma, toma Um, dois, dois Sai do chão, vai Eu disse Desce e toma, desce e toma Hoje é cachaça Hoje é louva Desce e toma, desce e toma Hoje é cachaça Hoje é louva Desce e toma, toma Desce e toma, toma Depois que você bebe a gente esquece de quem ama Desce e toma, toma Meu prefeito, parrou H-C-D-S Tchau galera, muito obrigado Obrigado meu Deus Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Eu disse Derrama, derrama Hoje é cachaça Hoje é louva Derrama, derrama Hoje é cachaça Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Eu vou contar até três Todo mundo vai jogar tudo que tá na mão pra cima Um, dois Sai do chão Eu disse Derrama, derrama Hoje é cachaça Terrama, derrama Hoje é cachaça Sai do chão Desce e toma, toma Desce e toma, toma Desce e toma, toma Depois que você bebe a gente esquece de quem ama Desce e toma, toma Acato se você desce E agora pula, pula Vai Derrama, derrama Hoje é cachaça Hoje é louva Tchau galera Torre e som Você não ouve Você sente Espalha por aí Que a nova música do Pince é foda Desce e toma, toma 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 Desce e toma, toma